A reta vai ser, a meta vai ser aqui, pará-la para aquele lado. Chegar aqui vira para trás e vai um pé cheio de gás entrar no monte. Vê? Está tranquilo. Está quase sem garrafa. Está tranquilo, sem problema de vidão. De juntas. Junte essas grandes coisas e estás fora. A ousada dá umas fotografias e umas imagens incríveis. Peraí, 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 peraí. Não consegui encaixar o pneu. Então, upei. Vês-se a merda que dá? Vou repetir esta parte. A ousada é um verdadeiro anfiteatro para o público, para assistir ao desporto. Basicamente, desta posição onde eu estou neste momento, consegues ver toda a zona de espetáculo. E, habitualmente, durante as provas, esta zona, efetivamente, enche-se de público. E, aqui atrás de mim, fica uma espécie de bancada com as pessoas acumularem-se aqui. Porque daqui, como eu acabei de dizer, conseguem ver tudo. A parte de baixo, que até agora era a pior zona para se ver, neste momento encontra-se completamente limpa. E, de uma posição superior, conseguimos seguir a corrida absolutamente toda. Em termos de espetáculo, em termos de condições, eu diria que ousada tem sido um dos exemplos. No que diz respeito à pista em si, para pilotagem. Peraí, francamente, é uma pista que eu não gosto. É um terreno que é pouco utilizado. É um terreno que, basicamente, é pó cheio de pedra. É um terreno fácil. João, por cima. Tens muita tração, tens a pedra sempre solta, tens o terreno muito solto, o que torna a condução sempre muito, muito imprevisível, basicamente é deixar a bicicleta ir e tentar perceber para onde é que a bicicleta quer ir, ou então dar muita velocidade e arriscar, mas basicamente não é, esta pista o que é que precisava? Precisava de muito uso durante o ano inteiro para escavar mais, para limpar esta terra tão solta, estas pedras tão soltas e essencialmente é isso, acho que é uma pista que precisava apenas e só de uso, mas um uso consistente e não apenas um uso uma vez por ano, porque naquilo que realmente é o importante, que é as condições para o espetáculo e para o público, está cá tudo, está cá absolutamente tudo. O uso da pista iria fazer com que ela fosse também muito melhor para a utilização dos atletas e também para a formação, acho que Lousada, meus caros, tinha aqui, ou tem aqui tudo para ter um excelente projeto de formação, uma vez que a pista de XCO de Lousada está integrada num complexo esportivo, o que faz com que tenha as condições de excelência, quem me dera a mim em Matosinhos, quem me dera a mim em Matosinhos, quem dera a muita gente, ter este tipo de estrutura permanente, ainda mais com a envolvência desportiva, a envolvência de infraestruturas que esta pista de XCO de Lousada apresenta. Porque isto realmente potencia a formação desportiva, vocês imaginem o ambiente e o tipo de segurança que dá aos pais, virem trazer os filhos, saberem que têm instalações, balneários, para eles se trocarem de roupa, para eles se mudarem, equipas médicas perto, porque há sempre desporto a acontecer aqui, e no fundo saberem que estão numas estruturas equivalentes a um campo de futebol, os pais levam os filhos aos pavilhões, aos campos de futebol e sabem que eles estão ali numa área mais ou menos controlada para praticarem a sua modalidade. E a pista de XCO com estas características apresenta exatamente a mesma essência da infraestrutura controlada, e isto é promotor na perspectiva social, para que os pais se aproximem mais do BTT, do ciclismo, para perderem o medo de pôr os filhos a praticar, porque perdem um bocadinho aquele medo da estrada, embora no ciclismo é fundamental depois que os miúdos praticarem a estrada. Esta parte é mais perigosa do que o outro lado de trás e não parece, sabes? É, tudo degradado. Mas numa fase inicial, numa fase formativa, numa fase de quebrar gelo, é isto que é fundamental, é isto que é preciso. E eu sou-vos muito franco, eu cada vez sinto mais que isto é quase uma luta perdida, é desperdiçar energia, andar a tentar convencer alguém do óbvio, mostrar que uma pista de XCO, uma pista de BTT, está para o ciclismo de montanha, como as piscinas estão para a natação, até mesmo para a natação de águas abertas. Como vocês puderam ouvir num vídeo atrás, na série que o Rafael está a fazer, de Zero Iron Man, onde a Angélica André, que é atleta que é, currículo fala por si, ponto, sem argumentos, e fala precisamente nessa perspectiva. Eu costumo dizer que não vale a pena ensinar a quem não quer aprender, na mesma pena que não vale a pena falar com quem não quer ouvir. É triste, mas é a realidade que nós temos. Não é só no ciclismo, não é só no BTT, infelizmente é em muitos outros desportos com grande potencial, Portugal é um país de guerrilha nos desportos, mesmo daquela guerra de guerrilha, de trincheira, porque nós temos medalhas de ouro, nós temos campeões do mundo, em praticamente todas, todas as modalidades, todas as modalidades, e ainda assim é quase que o desporto dos pobres, o desporto dos pobres, o futebol, das massas que leva o dinheiro todo. Não vale a pena andarmos aqui a lutar contra o futebol, aquilo que nós devemos fazer é tentar mostrar e criar estruturas para mostrar, para provar que os outros desportos também são válidos e têm em público. Por exemplo, nós temos atualmente filiados na UVP 19 mil praticantes, e eu coloco a questão, uma pergunta de retórica, vocês acreditam que são só 19 mil pessoas a praticar ciclismo de forma regular em Portugal. A resposta que vai na vossa cabeça, assim como na minha, é não, obviamente que não, mas o que realmente falta é uma capacidade de agregar as pessoas, de juntar as pessoas, e mostrar precisamente essa massa imensa de praticantes de ciclismo que existe. Ainda recentemente, quando fui fazer o Lusogalaico, 800 inscritos num passeio domingueiro, 800 inscritos num passeio domingueiro. Qualquer passeio do género vocês veem, 600, 800, 1000 inscritos nesses passeios. E parece que essa mensagem não me passa cá para fora. As pessoas não se reveem em quem supostamente nos devia representar, e portanto não vêem também uma obrigação, uma necessidade, ou uma vontade de se filiar e fazerem-se representar, porque não se sentem representados. E o que acontece com tudo isso? Todos perdemos. No fundo, todos perdemos. Porque se não mostramos que somos muitos e que estamos unidos e que precisamos, todos acabamos por perder. E o que acontece com tudo isso? E o que acontece com tudo isso? E o que acontece com tudo isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.